Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Prof. Mat. Hoje vamos resolver esse item A que está no livro de MA14. O item B você já encontra lá no site brunoglass.xyz no curso de MA14+. Peço logo a sua curtida para entender que esse conteúdo é relevante para você. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp. Assim mais pessoas vão encontrar esse vídeo e aí eu fico motivado a trazer mais material gratuito aqui para vocês. Seja n natural, mostre que se o 5 não divide n, se o 5 não divide n menos 1, se o 5 não divide n mais 1, então o 5 divide n ao quadrado mais 1. Então nós só temos essas informações. Percebam que é uma questão retirada do capítulo 7. Você não está conseguindo resolver, você tenta olhar lá a teoria e algo que vai nos ajudar bastante é o pequeno teorema de Fermat. Nesse capítulo, ele aborda o pequeno teorema de Fermat da seguinte maneira. Então eu vou colocar aqui para vocês. Vamos utilizar o pequeno teorema de Fermat. No capítulo 7, ele fala o seguinte, ele fala que p divide n elevado a p menos n, onde o p é primo e o n é inteiro. Então ele fala isso no capítulo 7. Percebam que nós ainda não vamos utilizar as notações de congruência modular, porque isso vai ser visto depois, ok? Então não vou abordar nada aqui com notação de congruência modular. Bem, se o p é primo, então pelo pequeno teorema de Fermat, eu posso resolver esse item A da seguinte maneira. Como 5 é primo, podemos escrever que o 5 divide o n elevado a 5 menos n, utilizando o pequeno teorema de Fermat. Ok, então já tem essa informação importantíssima. O 5, ele divide o n elevado a 5 menos n, por causa do pequeno teorema de Fermat, porque 5 é primo. Então vamos lá. Eu vou escrever o seguinte então. O n elevado a 5 menos n, eu posso escrever colocando o n em evidência, como n que multiplica o n à quarta menos 1. E isso é a mesma coisa que n que multiplica o n à quarta, eu posso escrever como n ao quadrado, o n à quarta menos 1, eu posso escrever como n ao quadrado mais 1, que multiplica o n ao quadrado menos 1. Ué, e o n ao quadrado menos 1? Eu estou utilizando aqui o a ao quadrado menos b ao quadrado, eu posso escrever como a mais b vezes a menos b. foi o mesmo que eu fiz aqui no n à quarta menos 1, só você verificar que tem um 4 aqui no 1. Então aqui vai ficar a mesma coisa. A gente vai ter n que multiplica n ao quadrado mais 1, e aqui a gente vai ter o n mais 1 vezes o n menos 1. Beleza, não tem como fatorar mais do que isso aí, trabalhando com números inteiros. Então a gente vai ter o seguinte, nós podemos escrever aqui que o 5 divide o n à quinta menos n. Ué, então eu posso dizer que o 5 divide isso tudo aqui, porque isso tudo é o n à quinta menos n. Então 5 divide n ao quadrado mais 1 vezes o n mais 1 vezes o n menos 1. Mas o 5 não divide n, o 5 não divide o n menos 1, o 5 não divide o n mais 1. Então, o 5 divide o n ao quadrado mais 1. Ele divide isso tudo. Não divide esse cara. Não divide esse cara aqui. Não divide esse cara aqui. Como ele é primo, então ele tem que dividir o n ao quadrado mais 1. Um abraço a todos. Curtam o vídeo. É de extrema importância você curtir o vídeo, você compartilhar, inscreva-se no canal. E o item B você encontra lá no curso MA14 Plus, no site brunoglass.xyz. Um abraço a todos. Fui.